Quando nós vivemos algumas situações, e aqui eu quero usar o texto, existem várias situações na nossa vida onde a gente passa por momentos de perda, de desânimo, de apatia, de até comodismo, e a gente precisa entender que em nenhuma dessas situações Deus saiu em algum momento do controle. Em nenhum momento Deus perdeu o controle ou te deixou de lado ou te esqueceu. Isso aqui é um lembrete para um homem que auxiliava um dos maiores líderes que a Bíblia conta. Isso aqui é uma pessoa que viu vários e vários momentos sobrenaturais ao lado do líder Moisés. Ainda assim, essas palavras são palavras para uma pessoa que está desanimada. São palavras para uma pessoa que está com o coração cheio de medo. Quando Deus repete, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, Deus está trazendo ele para o lugar onde ele precisava. Mas Deus também passa algumas recomendações, essas recomendações são medita de dia e de noite, não vá nem para a direita nem para a esquerda. Para eu estar com você, para eu fazer cumprir, eu preciso de você, os planos sobre esse povo, porém, eu preciso que você seja fiel, eu preciso que você caminhe aqui, eu preciso que você faça assim. E essas recomendações, todas elas vão levar a um único caminho, a herança, a ser bem-sucedido, a chegar aonde eu prometi, ou seja, o cumprimento das promessas.